E gente, como vocês viram aí no título do vídeo, completamos um ano de canal, isso mesmo, e batemos 20 mil inscritos também. E hoje eu vim trazer um mini especial pra vocês, pra agradecer, né? Eu só tenho que agradecer a cada conquista, uma coisa que muita gente fica me pedindo, muita gente fica me pedindo mesmo. Então, hoje eu resolvi trazer um vídeo, dando dicas pra crescer o canal de vocês, e de como organizar. Então, hoje eu tô aqui, né, pra fazer isso, o vídeo inteiro vai ser sobre isso, tá bom? E eu tô aqui no Boxburg, eu não vou jogar nada, eu só vou explicar mesmo e dar dicas, beleza? E esse vídeo, eu sei que vai dar muito trabalho, tanto pra gravar e pra editar. Então, já vai deixando muito like aí pra me ajudar. Se você caiu de paraquedas aqui, é novo ou nova, se inscreve aí no canal também, pra não perder nada, ok? Seja bem-vindo e bem-vinda, né? E, enfim, pessoal, vamos lá. E, gente, pra começar, eu virei youtuber quando uma amiga me mostrou o Roblox. E aí, eu fui aprendendo a jogar com o tempo. Tipo, quem não viu o vídeo de especial de 10K, eu meio que expliquei uma historinha de como tudo começou. Então, vai estar aí em cima dos cards, pra vocês entenderem bem, mas eu vou dar uma resumida aqui. Então, gente, eu virei youtuber assim que eu comecei a gravar vídeos e assistir vídeo de Roblox. Quando eu aprendi bastante, eu criei meu primeiro canal, que foi o Laministar. Porém, não deu muito certo, porque eu não sabia agitar, não sabia gravar, não sabia fazer absolutamente nada. Eu sabia, mas não era lá aquela coisa incrível de boa, né? E eu, até de um tempo, eu comecei a gravar no novo canal. Eu tinha trocado o nome, que foi o A Games, oficial, né? Que é esse daqui que eu tô gravando agora. E aí, eu comecei a postar vídeos. E, gente, eu nunca... Ninguém tava sabendo, eu não sabia... Sabendo como que editava, não sabia fazer absolutamente nada. Eu fui aprendendo com o tempo. E como eu aprendi? Gente, eu não tenho um computador, vocês sabem disso. E todo mundo fala, ai lá, por que você não tem computador? Gente, não tenho. Eu gravo tudo pelo celular, mas isso não significa que a gente não consegue, né? Mais pra frente, quem sabe? Mas, por enquanto, eu uso todo o meu celular pra tudo. Então, não tem essa, você consegue sim. E as GFX, essas coisas assim, são tudo pelo PC que são feitas. E como vocês podem ver, aí nas tampas tem GFX e tudo mais. Só que, gente, não sou eu que faço. São amigos que fazem, entendeu? Mas, isso tudo bem, isso não tem nada a ver. Eu vou ensinar mais pra frente, tá bom? Como que é que eu faço e tudo mais. E, gente, olha... Tipo, eu não sabia editar, eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu aprendi com o tempo, vendo vídeos no YouTube. Sabe? Quando eu tinha dúvidas, eu pesquiso, entendeu? Eu pergunto pra amigos e tudo mais, gente. Eu aprendi tudo sozinha, entendeu? Eu corri atrás. Então, se vocês querem aprender alguma coisa, corram atrás, pesquisam, tá bom? Porque, tipo, eu aprendi tudo pesquisando e tentando, entendeu? Se você quer aprender alguma coisa, você tem que correr atrás, entendeu? Então, tudo que eu sei até hoje foi porque eu me esforcei e corri atrás. A primeira dica que eu dou pra vocês é que, quando vocês forem iniciar o canal, vocês têm que pensar no que vocês querem gravar o conteúdo. Mas, hoje, eu vou ensinar pra vocês como criar um canal de Roblox, entendeu? Dicas pra iniciar um canal. Bom, primeiramente, eu... Eu penso assim. Eu criei o nome do meu canal lá, Games, porque, assim, eu pesquisei. Não tinha tanta gente que havia colocado esse nome. Então, tentem colocar um nome diferente. Não copiar o do outro, porque é sempre melhor, entendeu? Tentem fazer uma coisa nova, entendeu? Uma dica que eu tenho pra vocês é sempre criar coisas novas, sempre postar coisas do seu jeitinho, entendeu? Você pode até pegar a inspiração de outras pessoas, mas tentam sempre mudar, não copiar. Sabe? Fazer do jeitinho de vocês, porque sempre atrai mais o público, entendeu? Porque não vai ficar sempre a mesma coisa do padrãozinho. Isso que é sempre bom, entendeu? Tá, depois disso, pessoal, vocês adicionam uma bio. Tipo, o bio é o sobre do seu canal. Vocês vão fazer uma mini... Uma coisa bem resumida sobre o que vai ter no seu canal. Tipo, sobre você, sobre o seu canal, e etc. Eu vou deixar aí uns exemplos aí na tela de como você pode fazer, entendeu? O que mais? Tentar sempre colocar fotos de perfis, banners bonitos, que atraem o público. Ah, lá, mas eu não sei fazer. Gente, pesquisa no YouTube, gente. Eu tenho um vídeo aqui, não é recente, mas é um pouquinho antigo, que eu ensinei como fazer banner, vinheta e tudo mais. Não tá atualizado, mas é tudo pelo celular. E, assim, se vocês não sabem, aprende, gente. Aprende, vocês conseguem. É muito fácil, entendeu? Ou eu gosto de fazer GFX pelo computador, sabe? Eu acho que fica muito... GFX não, gente. Banner pelo computador, porque eu acho que fica mais bonito. E como eu não consigo fazer, eu peço pra pessoas. Tanto que meus amigos que fazem pra mim quando eu preciso. Enfim. Pesquisem, gente. Como fazer banner pelo celular, que vai aparecer. Que não sabe. É aquela foto, assim, que fica no seu canal, sabe? Bonitinho. Eu vou deixar tudo aí na tela, gente. E foto de perfil. Se vocês não sabem, pedem pra pessoa. Tipo, sei lá, gente. Eu peço tudo pelo Instagram. Se você não tem Instagram, gente, pesquisa que vocês aprendem, tá bom? Porque, tipo, é muito fácil. Nossa, eu também achava que era muito difícil no começo, mas não é difícil. Mas, enfim, gente. Olha, minha próxima dica é vocês tentarem sempre colocar capas bonitas nos seus vídeos. São thumbs. Pra vocês sempre tentarem fazer capas bonitas, mas não tão exageradas, entendeu? Tipo, as minhas. Não sou eu que faço as minhas, gente. Mas, enfim. Tentei fazer capas que atraem o público, entendeu? Títulos chamativos. Sempre tentem escrever corretamente, entendeu? Que atrair o público de vocês. E deixar a escrita de vocês sempre corretas, entendeu? Descrições de vídeos boas também, entendeu? Enfim, gente. Quanto mais vocês deixarem o canal mais organizado e mais profissional, mais vai atrair o público pra vocês. E como eu disse, gente. Tentem trazer sempre conteúdos que sejam legais, diferentes, entendeu? Que não todo mundo faz, entendeu? Sempre tentem ser criativos. Não copiem o conteúdo. Podem até pegar uma inspiraçãozinha, mas não copiem, entendeu? Outra dica pra vocês, gente. Não mudem o jeito de vocês nos vídeos. Porque as pessoas têm que gostar de vocês pelo que vocês são, entendeu? Não queiram mudar o jeito. Não queiram mudar a voz de vocês. Sejam quem vocês são no vídeo, entendeu? Ah, mas as pessoas não vão gostar, gente. É muito ruim vocês criarem um personagem fictício e gravar um vídeo. E só pra fazer com que as pessoas gostem de você. Não. As pessoas têm que gostar de você pelo que você é. Ah, mas e se não gostar? Só não assistir, entendeu? Sejam vocês no vídeo. Ok. Outra coisa que eu tenho pra falar é que, assim, quanto mais vocês crescerem, gente, mais pessoas vão... Pessoas que não gostam de você vão surgir. Mais pessoas vão tentar fazer você desistir. Enfim, gente. Nem todo mundo vai gostar do seu conteúdo, entendeu? Mas isso não significa que você deve parar de desistir. É só... Ó, depende também. Se for construtiva, crítica, Aí até vai, tipo... Um comentário construtivo é quando ele faz uma crítica e mostra como você melhorar, entendeu? Não é... Quando é crítica mesmo é, tipo, feia, noob. Isso, gente, vocês têm que ignorar. Porque é só pessoa que vai atrasar o seu tempo, entendeu? Agora, se for umas pessoas que tentam mesmo te ajudar, entendeu? Vocês têm que meio que tentar melhorar. Mas se for essas críticas, assim, de hater, não vale a pena, nem se importa, tá bom? Porque, gente, quanto mais você crescer, mais hater vai surgir, entendeu? Então vocês já têm que saber que, se vocês querem entrar nesse mundo da fama, vocês vão ter que saber que vai ter muitos altos e baixos. Outra dica que eu dou, pessoal. No começo vai ser um pouco difícil, porque, assim, eu achava que eu ia crescer, assim, ó, em um, dois, rapidinho. Mas não é assim, gente. Vocês têm que ter paciência e entender que cada canal tem seu tempo. Não é só porque aquela pessoa cresceu rápido, não é aquela pessoa que tem um inscrito que você vai ter também, entendeu? Vocês têm que entender que cada um tem o seu tempo, que você tem que ter paciência, que se você fazer as coisinhas certinhas, você vai conseguir, entendeu? E, assim, vai flopar, vai cair as visualizações no começo, você não vai virar famoso de um dia pro outro. Você tem que se esforçar. E o que eu mais dou de dica é você sempre postar vídeos, entendeu? Não precisa ser todos os dias, sempre, mas tentar postar sempre que você conseguir, entendeu? E, gente, uma coisa que eu sempre falo, sempre falo mesmo, é pra vocês não ficarem pedindo divulgação pras pessoas. Assim, às vezes tudo bem, entendeu? Tipo, ah, eu quero bater muito aquela meta. Tipo, você pode me ajudar a divulgar, tipo, pras pessoas se inscreverem? Porque eu tô quase batendo uma meta. Mas, assim, gente, não queiram crescer pelas pessoas, entendeu? Cresçam pelo seu esforço e dedicação, entendeu? Porque vale muito a pena, porque eu não cheguei onde eu tô pedindo pros outros divulgarem, pras pessoas se inscreverem, não. Eu fiz as pessoas se inscreverem, eu conquistei isso apenas elas assistindo meus vídeos, entendeu? E pedindo nos vídeos. A única coisa que eu peço pras pessoas se inscreverem e deixarem o like é durante o vídeo. Antes, no começo, eu ficava mandando, ah, se inscreve no meu canal, gente. Spam é muito chato, entendeu? Eu gosto que as pessoas se inscrevam no meu canal por espontânea vontade, entendeu? Então, não fiquem pedindo divulgação pras pessoas, porque vocês não vão crescer. Aqueles inscritos só vão ser fantasmas, porque muita gente vai se inscrever no seu canal, mas não vão assistir você, não vai deixar like, entendeu? Só vai ser mais um número ali. Tanto que você pode ver que tem muitos canais que tem, tipo, milhares, milhares de inscritos e você vai ver as visualizações. É, tipo, muito, muito incomparável. Então, pessoal, cresçam por vocês, pelo esforço e dedicação, mesmo que seja difícil, batalhem, batalhem, que vocês conseguem, tá bom? O conselho mais dado aqui é pra vocês não desistirem, batalharem, não desistam e tentem melhorar sempre, gente. Sempre, sempre. Bom, em questão das pessoas que eu divulgo na minha comunidade, são exatamente por isso, gente. Porque eu não sei fazer GFX, eu não tenho computador. Então, às vezes, eu peço pras pessoas fazerem pra mim. E aí, como pagamento, né, porque elas não vão fazer pra mim, tem o maior trabalho e não dá nada. Eu divulgo, entendeu? Então, é assim. Por isso que eu divulgo alguns canais, entendeu? Mas não dá pra divulgar todo mundo. E como eu disse, gente, cresçam pelo esforço de vocês, não cresçam através das pessoas, ok? Enfim, gente, as GFX são amigos que fazem pra mim, entendeu? Mas tem como você fazer GFX pelo celular. E eu já ensinei aqui no canal também. Se eu conseguir, eu vou deixar tudo aí nos cards, beleza? E na direção do vídeo também. Ok, gente? Se você estiver escutando rumo ou nada, é minha gatinha aqui comigo, tá? Enfim, gente. Essas são as minhas dicas. E intros. Essas intros 3D, pessoal, são amigos que fazem pra mim também. Mas eu vou... Ai, que susto. Meu Deus. Ai, é uma menina passando lá atrás, gente. Eu me desconcentro muito rápido, meu Deus. Eu vou deixar o máximo de vídeos aí em cima dos cards pra ajudar vocês. Porque, gente, como que eu vou ensinar a fazer uma coisa pra vocês, sendo que eu não sei fazer, né? Então eu vou deixar links aí na descrição do vídeo. E links aí em cima dos cards de vídeos que... Na qual eu aprendi, ok? Se eu conseguir. Eu vou tentar. E, gente, eu já ensinei aqui no canal. Algumas coisas que eu faço... É... É porque, assim, gente. Eu faço minhas thumbnails de vez em quando. Eu só não faço de GFX. Tipo, eu faço a colagem e tudo mais. Mas eu já ensinei, como eu falei. Então eu vou deixar aí pra vocês assistirem. Eu vou estar deixando também na descrição do vídeo... Alguns packs de memes. De chroma case. Tipo, de se inscrever, like e tudo mais. Transições aí na descrição pra ajudar vocês também. Só vocês clicarem que já vai direto pra lá, ok? Mas então, pessoal. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e do vídeo. Não esqueça de deixar o like, tá? Não tenham deixado o início do vídeo. E de se inscrever no canal também. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.